Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e o vídeo de hoje é sobre a terceira vida de Grant Copeland da Alice Walker. Eu acredito que vocês que são associados da TEG Experiências Literárias tenham recebido recentemente esse livro e de vez em quando eu gosto de vir aqui conversar com vocês que assistem o canal sobre um livro da TEG porque aí eu tenho certeza que vocês têm acesso a esse livro estão muito provavelmente com esse livro aí na mão lendo ou tentando ler e essa aqui foi então a minha segunda experiência com a Alice Walker eu já tinha lido há muito tempo atrás A Cor Púrpura e eu gosto muito desse livro A Cor Púrpura e esse aqui foi lançado em 1970 sendo o primeiro romance da Alice Walker eu já tinha escrito outras coisas antes mas romance esse aqui foi o primeiro mas eu descobri lendo um pouquinho aqui sobre a escritora que a Alice Walker trata na sua obra de alguns temas recorrentes né então por exemplo a violência que as mulheres negras elas sofrem dentro de casa tanto pelos seus pais quanto pelos seus maridos então ela trata desse tema recorrentemente em toda sua obra e a gente vai encontrar isso muito fortemente descrito aqui ela trata por exemplo da falta de autoconfiança e da necessidade de se ter autoconfiança não só as mulheres os homens negros também os homens negros nas mulheres negras ela trata de direitos civis ela sempre aborda em algum momento do trabalho dela esse problema dos direitos civis e a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos é mais o tema que eu acho que para mim me pegou me fez gostar desse livro é um tema que ela aborda né ao longo de todo o livro espaçadamente e ela vai descobrir é discutir mais fortemente lá no final que é o tema da responsabilidade moral e lá no final por volta do capítulo 45 eu acho o personagem principal está conversando pelo menos tentando conversar com seu filho e ele vai abordar esse tema esse livro aqui é um livro que conta a história de três gerações da família Copeland que é uma família de arrendatários sulistas né eles moram no sul dos Estados Unidos e eles arrendam terra ou seja eles cultivam uma terra que não é deles e eles pagam por essa terra com parte da própria produção e isso faz de alguma maneira né com que eles é fiquem assim é atrelados a essa terra e a esse trabalho num regime de sem escravidão e de pobreza e de muita dependência quer dizer um ciclo vicioso que faz com que eles não consigam nunca sair dessa situação de submissão que eles se encontram né então esse livro descreve essa situação dessa família e seus descendentes vai falar da violência doméstica e nesse tema da responsabilidade moral quando esse pai está tentando de alguma maneira conversar com esse filho ele aborda esse tema dizendo que ele aprendeu com os próprios erros assumir as suas culpas e as suas responsabilidades e ele diz para o filho que ele aprendeu a duras penas e muito tarde na vida e que ele gostaria que não fosse isso que acontecesse é com o filho dele e com todo todas gerações que viessem depois dele porque ele fala que a violência doméstica empregada aqui em toda a história e por ele mesmo né contra a sua esposa contra os seus filhos foi aprendida foi passada para ele de geração para geração e ele assumiu isso sem pensar mas ele só foi ver as consequências disso muito tarde na vida dele e ele acha que o filho dele teve oportunidade de alguma maneira de fugir desse ciclo vicioso desse ciclo de violência e e ele tá conversando com filhos justamente sobre isso né parar de culpar todo o resto né todas as outras pessoas o meio ambiente as outras gerações pelos seus erros os seus erros são os seus erros e você tem a possibilidade de corrigi-los tem a possibilidade a possibilidade de nem mesmo cometê-los tá então eu achei muito interessante e muito boa essa parte em que ela discute a responsabilidade moral além disso para escrever o seu livro Alice Walker lança mão de um recurso bastante utilizado na tradição narrativa afro-americana e que eu tenho encontrado bastante nos livros que eu tenho lido dos escritores e escritoras negros e negras norte-americanos que é essa disputa entre o norte e o sul essa dicotomia entre o bem e o o bem representado pelo norte e o mal representado pelo sul essa dicotomia que vem como herança da tradição cristã que essa divisão entre o paraíso e o inferno né tudo bem representado pelo paraíso que fica em cima e o mal representado pelo inferno que fica embaixo então ela faz esse paralelo usando essa dicotomia entre norte e sul para falar que o norte representa a liberdade e o sul representa a escravidão e os personagens de todos esses livros que eu tenho lido e esse isso aqui não é uma sessão né vão procurar essa liberdade no norte eles saem do sul e fazem essa peregrinação esse caminho rumo à liberdade rumo ao norte nunca é um caminho por via direta né é um caminho com muitos percalços para chegar no norte do país e para chegar na liberdade e o pior é que também é descrito nesses livros essa é uma falsa noção né essa noção de liberdade que vai ser encontrada no norte não é necessariamente verdadeira tem um livro que eu li acho que foi o ano passado e que eu estou aqui devendo para vocês falar sobre ele que é esse daqui Invisible Man do Ralph Ellison é um livro fantástico e em que essa dicotomia norte e sul fica muito clara e essa desilusão porque quando o personagem vai para o norte o que ele encontra é fugindo dessa escravidão escravidão moral escravidão econômico financeira escravidão familiar quando ele foge dessa escravidão fugindo do sul e vai para o norte o que ele encontra lá é um outro tipo de submissão um outro tipo de pobreza né e a mesma coisa com os personagens aqui desse livro então ela lança a mão desse recurso recurso esse que é muito significativo e muito recorrente na obra desses escritores afro-americanos agora eu não sei se esse livro vai agradar todo mundo porque do início ao fim gente esse livro é uma desgraceira só e eu não tô brincando é uma desgraceira só é sofrimento é dor é perda é humilhação é morte olha é uma desgraceira do começo ao fim além disso logo no início os personagens que a gente encontra não são os personagens pelos quais a gente vai ter uma empatia logo assim imediata aliás não vai ter empatia nunca são personagens detestáveis então eu acho que é um livro que talvez não agrade a todo mundo justamente porque não tem alívio nenhum é desgraceira do começo ao fim e personagens detestáveis né que você vai ter dificuldade de engolir e é isso essa foi a minha segunda experiência com Alice Walker eu gostei eu como falei tenho lido outros escritores afro-americanos e tenho gostado bastante eu preciso falar deles aqui com vocês eu vou falar aguardem aí tenham paciência e é isso se vocês gostaram desse vídeo já sabem de um joinha porque ajuda muito a divulgar o canal se não são inscritos esta é a hora de se inscrever e boa semana para vocês